E aí pessoal, beleza? Vim dar uma dica rapidinha pra vocês que é como configurar a interface de áudio e o controlador no contact. Vamos lá? Primeiro, você tá com o seu contact aberto aqui, você vem aqui e vai clicar nessa roda dentada aqui, Options, e você vai na aba Áudio. Aqui na aba Áudio você tem a opção de ASIO, ele vai dizer aqui pra você se você quer o driver ASIO ou o ASAP. O ASAP é um tipo de driver alternativo ali, mas não funciona bem, deixa no ASIO mesmo. Embaixo ele vai perguntar qual driver ASIO você vai querer. Esse é o Ediral PC80 da minha placa de áudio do teclado, mas a gente vai usar o ASIO For All, que você pode baixar gratuitamente no site, vamos usar esse. Aqui, nessa parte, aqui vai mostrar o status do seu driver, se ele tá funcionando, se ele tá todo aqui. Quer ver? Minha placa não tá funcionada, eu vou selecionar o Ediral. Tá vendo? Ele já vai falar aqui, Not Present, ele já vai, já descartou. Isso daí ele dá o status do driver ASIO. O Sample Rate, seria a qualidade do sample do seu contact. O padrão mesmo é 44 sem, não precisa mexer. A latência, ela manda aqui em Samples também. Isso daqui não é pra alterar, é só pra você ver. Também não precisa mexer. E aqui embaixo, Input e Processing, Outputs, isso aqui também é só informativo. O que acontece é o seguinte, quando você clica aqui em ASIO Config, você tem a tela no ASIO, aí sim aqui você edita, quer ver? Vou puxar o Samples, vou puxar aqui pra vocês verem. Vou puxar o Samples aqui pra mais Samples, ó, tá vendo? 1,24, vamos colocar aqui. Fechei. Vou fechar a janela de opções também e voltar pra gente ver a atualização. Autos, áudio. Tá vendo? Aqui aumentou a latência. E aqui aumentou a taxa de Samples. Certo? Então isso daqui é informativo, ele puxa direto do driver. Certo, aqui a gente configurou a interface de áudio, né? Ok, tranquilo. Vendo nessa aba MIDI aqui, a gente vai configurar a interface MIDI. No caso, aqui o meu já tá na porta A, que seria o meu controlador aqui, o meu PS60, tá? Você pode ver, talvez não tenha som, não sei. Mas você pode ver que quando eu toco, tá dando áudio. Ok. Quando o seu controlador não estiver funcionando, talvez ele esteja assim, ó. PS60, off. Pode ver que agora eu vou tocar. Nada vai acontecer. Aí você pode colocar em porta A, porta B, porta C, porta D. Normalmente porta A. Se você tiver dois controladores, você põe um na porta A e o outro na porta B. Você consegue até quatro. Dá um close e só sai tocando. Espero que essa dica tenha sido útil. E visite o nosso site www.mundovst.com. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.